Preciso de encontrar Pra dizer tudo o que sofri Quantas lágrimas rolaram no meu rosto Por ti A mais perfeita sintomia A mais estranha melodia Dois lados de uma mesma história E uma pergunta sem resposta Será que você me quer? Será que nossa história tem roda? E quando o amor vier Por favor, não veste mais essa roda Será que você me quer? Será que nossa história tem roda? E quando o amor vier Por favor, não veste mais Não posso mais Adormecer sem teus carinhos Agora Sinto o teu cheiro Roçando o meu louco Tremendo de frio São tantas dúvidas Para acabar Se olhar Se olhar é sempre acalando Me perco nesse espaço Sem pensar Tudo é você Nada a mais Será que você me quer? Será que nossa história tem roda? E quando o amor vier Por favor, não veste mais essa roda Será que você me quer? Será que nossa história tem roda? E quando o amor vier Por favor, não veste mais essa roda Ah, 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 ah